Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones o modelo QCY-HT05 e o fone Redmi Buds 4 Pro eu já gravei o review completo desses dois fones, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles e se você quiser comprar o fone Redmi Buds 4 Pro, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$335 e o frete é grátis e se você quiser comprar o fone QCY-HT05, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$185 e o frete é grátis e olha os detalhes dos fones, aqui a caixa de cada um desses modelos e sobre o peso de cada um dos fones, o modelo QCY-HT05, o fone junto com a case pesa aproximadamente 50 gramas e só os fones pesa aproximadamente 5 gramas já o modelo Redmi Buds 4 Pro, o fone junto com a case pesa aproximadamente 47,1 gramas e só os fones pesa aproximadamente 5,3 gramas eu achei muito bom o material da case dos dois modelos, principalmente do fone Redmi Buds 4 olha os detalhes desses modelos, eu também achei muito bom o material dos fones os dois contam com touch, tem borrachinha, conta com microfone os dois tem cancelamento de ruído ativo, muito bom na minha opinião e o fone Redmi Buds 4 Pro também conta com sensor, assim que você tira do ouvido pausa a música e o fone QCY-HT05 conta com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch são essas algumas diferenças entre eles sobre o bluetooth, o modelo QCY-HT05 conta com bluetooth 5.2 e o fone Redmi Buds 4 Pro com bluetooth 5.3 eu achei muito boa a qualidade do bluetooth dos dois fones os dois conectaram bastante rápido no smartphone o som não ficou falhando, não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente eu achei muito boa a qualidade do bluetooth dos dois fones eu achei bastante bonito o design dos fones este é o modelo QCY-HT05, fone do lado direito e este é o fone Redmi Buds 4 Pro, fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram bastante fixos posso mexer que os fones não caem, olha os detalhes desses modelos os dois que conta com touch, tem borrachinha, abafa bem o som, os dois tem cancelamento de ruído ativo eu também achei os dois fones confortáveis no ouvido e na minha opinião o fone da Xiaomi é um pouco mais confortável no ouvido em comparação com este modelo que eu também achei confortável no ouvido e esta é a diferença entre eles e sobre a bateria, o fone QCY-HT05 você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume e a case tem 350 mAh de bateria já o fone Redmi Buds 4 Pro, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, também depende do volume e a case tem 590 mAh de bateria eu achei muito boa a bateria dos dois fones, principalmente no modelo Redmi Buds 4 Pro e agora este som que você está escutando aí, são dos fones QCY-HT05 estou com os dois fones aqui no ouvido estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo este fone conta com 6 microfones estou aqui no estúdio, o computador está ligado e este é o teste de microfone deste modelo e agora este áudio que você está escutando aí é do Redmi Buds 4 Pro estou com os dois fones aqui no ouvido estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo um fone de grande qualidade na minha opinião e este é o teste de microfone deste fone e sobre a qualidade de som, eu achei que os dois modelos tem uma boa qualidade de som bons agudos, bons graves mas na minha opinião, o modelo QCY-HT05 a qualidade de som é um pouco melhor em comparação com o fone Redmi Buds 4 Pro eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo ele conta com som 360 graus tem bons agudos, bons graves no volume máximo o som não fica distorcido mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto já o volume deste modelo eu achei mais alto além disso, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei em qualidade de som achei muito top a qualidade de som deste modelo e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês agora o teste de delay em games com o modo game desativado abri o PUBG e vamos lá agora com o modo game ativado agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado fala pessoal, seja bem vindo ao canal Mozuka e olha o que chegou aqui o novo fone da QCY, o modelo HT03 um fone que na minha opinião tem um custo benefício muito bom agora com o modo game ativado fone aproximadamente 170 reais e se você quiser garantir o seu também vou deixar o link na descrição abri o PUBG e agora vou mostrar o teste de delay com o modo game desativado agora o modo game ativado agora o modo game ativado e vamos ver o teste de delay agora com o modo game desativado em um vídeo no YouTube e olha o smartphone que chegou aqui e olha o smartphone que chegou aqui o modelo POCO X4 GT lançamento oficial deste novo smartphone da marca se você também quiser garantir esse modelo vou deixar o link na descrição agora o modo game ativado também quiser garantir esse modelo vou deixar o link na descrição e neste vídeo vou mostrar o unboxing e o review completo desse smartphone e na sua opinião qual desses fones é o melhor custo benefício deixe a sua opinião nos comentários se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo eu achei os dois fones muito bons o modelo da Xiaomi é bastante completo um fone de grande qualidade um material muito bom na case e também nos fones eu achei ele mais completo em comparação com este fone mas se fosse para mim escolher apenas um dos dois eu escolheria o modelo QCY HT05 no momento que estou gravando esse vídeo eu achei o custo benefício deste modelo muito bom na minha opinião este é o melhor fone bluetooth da marca em qualidade de som tem uma bateria muito boa material de qualidade na case e também nos fones achei o cancelamento de ruído ativo deste fone muito bom assim como o modelo Redmi Buds 4 Pro os dois fones eu achei muito bom de grande qualidade comenta aí o que você achou de cada um desses modelos e a este o comparativo entre o fone QCY HT05 e o fone Redmi Buds 4 Pro A시다 BRIAN A previsão comenta aí